A decisão que eu tomei é muito difícil, mas o que me deixa confortável é que a decisão que eu tomei não envolve dinheiro, não envolve aquela coisa de tudo tem que ser só meu, envolve que eu sou um cara que eu quero sempre alcançar uma coisa que eu acho que falta. Eu quero mostrar, porque tem muita gente que não conhece o Xande Pilares. Por que é Xande Pilares? Por que você transforma o MPB em samba? Eu quero que essas pessoas saibam como a minha mãe me influenciou, como os meus avós me influenciaram. Eu quero que essas pessoas saibam que eu fui criado num lugar que o bem e o mal caminham juntos, lado a lado. Então, você só pode mostrar isso na música. É o seguinte...